Vamos dar a volta ao mundo China, Rússia, o Paquistão Vamos todos juntos pro Japão Direto para a França A torre em pé, escalar Na cidade dos perfumes A mais beleza nós vamos cantar Vamos lá, gente! Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar num tapete mágico voar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar com o patatinho patatá Um pulinho no Egito Nas pirâmides escorregar Que alçou na flauta mágica Até o faraó vai acordar E a rabibe vai ter sim Na Suíça, chocolate No Havaí, vou surfar E chegando na Alemanha Tem a boca pra dançar Vamos dar a volta ao mundo Vamos viajar... Go for now! Ya sao? Tá vira não? Vamos rellação Eu vou rai